Hoje eu vou até a lua, vou até a lua Subo e desço na loucura, na sua piroca dura Hoje eu vou até a lua, vou até a lua Subo e desço na loucura, na sua piroca dura Eu chacolhei minha raba com a poupila de laçada Você veio e me botou, fui parar em outra galáxia Você gosta de sacanagem? Você é uma sacanagem Pode brotar na minha coma que eu vou te derrubar Você gosta de sacanagem, cê é uma sacanagem Pode brotar na minha coma que eu vou te derrubar Aguarde todas as cores, agora eu vou decolar Quando o avião tá ativado, quero ver me raspear Sento sem parar, dito sem parar A porcaria começou a xereca, vai chafanhar Hoje eu vou até a lua, vou até a lua Supo e desço na loucura, na sua piroca dura Hoje eu vou até a lua, vou até a lua Supo e desço na loucura, na sua piroca dura Eu chacoalhei minha raba com a fupila dilatada Você veio e me botou, fui parar em outra galáxia Você gosta de sacanagem, cê é uma sacanagem Pode brotar na minha coma que eu vou te derrubar Você gosta de sacanagem, cê é uma sacanagem Pode brotar na minha coma que eu vou te derrubar Aguarde todas as cores, agora eu vou decolar Quando o avião tá ativado, quero ver me raspear Sento sem parar, dito sem parar A porcaria começou a xereca, vai chafanhar A wish is anime, my dear Attorney Tchau A CIDADE NO BRASIL